Música Lhe o seu reunião, Conselho-Ministro e a Palácio-Governo, Quartanê. Governo aprova o projeto e proposta-lei, neve apresenta o seu Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, alteração da toluga da Lei Número Sanulores em Ida Bararim-Gruacian, com a divisão administrativa Território. Ministro da Presidência, Conselho-Ministro, até tem o projeto e proposta-lei, o objeto de criação, circuncriação, administração inframunicipal FONTOLU, que a escalão da toluga, neve resulta o seu processo de decisão posto administrativo CIRAM, neve da da unha, existe. Proposta-lei, não é contido, não é? A proposta principal é a fazer posto. O elemento principal é a divisão posto-fogo, a criação posto-fogo. O município da Liquesá deve ser ap unfortunately, e o local de Paulo T inconsciente, mas o local da strictura já entrou, e ainda é todo o local da USP. O local de turma tem o projeto de criação��ense, e osgéri, mas, os caras não se preocuparei, não existe ai números, morre, é otro sistema de criação, mas, todo o tempo. As pessoas, époqueas, se aumenta tanto o posto de rua, como o posto todo. O posto é que se tornou aqui, o posto é antigo, o posto é que se tornou aqui, o posto é antigo, o posto é antigo. Depois, o posto é que se tornou aqui. O posto é que se tornou aqui. Além dele, o ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho Mós, apresenta a opção de reconhecimento para o sucufão Sira e aconselha o ministro que produz o diploma ministerial para o reconhecimento do sucufão. Agostinho da Costa, Celino Lopes, GMN.